Fala aí reptilianos, tudo bem? Eu acho que eu vou jogar um jogo agora Que... Tá, ninguém conhece esse jogo É, ninguém, ninguém Todo mundo conhece esse jogo Eu comecei ele ontem Mas eu já joguei ele bastante Sei lá Se alguma coisa estiver ruim Fala Bom Comecei esse jogo E a noite E na hora que eu tô gravando isso 10h32 Como Conectando-se ao servidor 2z Não, mas é o 5z que eu preciso Peraí Não tá entrando aqui Peraí Vamos continuar aqui Ah Que que é isso? A internet não quer Tá, vai ter vídeo hoje Eu sei o que é o cato meu aqui Eu sei o que é o cato meu aqui Eu sei o que é a cadeira Caraca Que susto Pensei que o morcego Era essas artes aqui Na verdade é uma mutante Na verdade é uma mutante Ela é uma planta Tá, eu sei que eu já não sei o que estou fazendo Eu sou uma menina que sabe que eu sou tímido, né? Eu já tive uma história Quando eu jogava isso daqui Antes Eu tinha uma emoção ainda maior Aí eu tinha criado uma ideia Que isso daqui era Uma Uma história Que isso daqui era tipo Um mundo apocalíptico Com o apocalíptico Isso daqui era a pessoa que eu sei que o senhor vai Eu não sei Oh, quem que mata o meu suricá? Eu tenho uma planta Caraca Caiu um raio Meu Deus 9 segundos Não vai dar Vamos, gente Vamos Já tem que ter feio Ai, meu Deus Tá Eu queria tentar fazer Alguns jogos Ai, Gabriel Eu sei que você está vendo isso daqui Então Sabe aquele Não era o jogo da garrafa Que eu falei que eu não gostava Não, pera Era Tá gravando Era 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 isso daqui Não Eu pareci de comer Ah, isso daqui Tava na propaganda Que eu achei que era isso daqui O jogo O jogo da garrafa eu gosto Esse daqui É muito bom também Só que Tem sangue Então eu não posso Ok Eu não quero perder A minha identização Que eu ainda nem tenho Eu acho que é só uma cópia Daquele Jogo Que eu tenho Aqui Jogar um pouco Ele também Eu falei que eu ia jogar Deu certo Só não peguei uma moeda Mas parte Ah, e só para o vídeo Ficar um pouquinho maior Pinta Vou pintar isso daqui Ó 182 Aqui na 230 Tem um problema E lá vai o vídeo Quer saber Querem ver o vídeo Ficar um 3 minutinhos maior Só por isso Eu quero Cinco Seis minutos De gravação Peraí, sério? Caraca 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 Eu não quero fazer propaganda De jogos que não me pagaram Porque ainda não Iria fazer isso Eu tô falando muito Nossa Estava um rabisco Mas o rabisco é perfeito Pronto Agora acidente de carro vai A gente perdeu a monetização Nem pela mente dele Se não Ok Meu Deus E o que é que eu tô fazendo Não sei o que eu tô aqui não Tô certo Pra que comemorar cedo, né? Não sei o que eu tô fazendo Vamos continuar Aqui Há Eu tô falando Vamos lá. Acho que é a roça, né? O cara pode usar a minha mão do dinheiro. Pronto! Vamos... Espera aí, sério? Não, espera aí. Sério, eu estou na parte das férias que são difíceis. Sério isso? Eu não quero dar riso na câmera. No vídeo! Eu não quero. Mas esse jogo quer. Você não sabe o que é riso? Melhor não saber. Melhor não saber. eu tô querendo só dar uma deslizada, 11 minutinhos tá último jogo que é isso? Tem VaiTicks Eu já tentei instalar esse jogo, só que deu errado tá eu acho que já foi I and